É como eu sempre digo, código gato, uma hora minha. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e você está no canal Ser Front-End, onde eu falo basicamente de tecnologias web e também às vezes dou os meus pitatos sobre carreira. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que está mais envolvida com uma atualização do Google Chrome, não tanto com o desenvolvimento de software em si, mas por que isso é importante, por que isso pode servir de lição para a gente como desenvolvedores e desenvolvedoras. O Google Chrome corre o risco de quebrar a internet, especialmente em sites mais antigos. E por que isso pode acontecer? Por conta da versão do Google Chrome. Nós já estamos na versão 96 e alguns especialistas dizem que quando o Google Chrome chegar na versão de número 100, pode ser que este quebre a internet, especialmente em sites mais antigos. E isso só pode acontecer por conta de uma grande gambiarra. o desenvolvimento web desde as versões do JavaScript mais antigo tem uma série de gambiarras e essas gambiarras parecem que se perpetuam até hoje. Por exemplo, o Null é um objeto no JavaScript que não faz nenhum sentido, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui na versão do Chrome, que pode sim prejudicar muitos sites, especialmente sites antigos. Por que isso pode acontecer e o que a gente aprende com isso nos nossos próprios softwares, tá? Então vamos lá. A grande questão é com relação ao user-agent. Vou mostrar para vocês no meu Chrome. Se liga só. Repara, estou com o meu navegador aberto aqui e eu simplesmente digitei aqui no console do Google Chrome navigator.user-agent. O que é retornado para a gente é uma string, tá? Olha só, já começa a bizarrice aqui. Ele já começa com Mozilla, tá? Mas, poxa, eu estou no Google Chrome. Por que Mozilla? Mozilla era o Netscape e agora é o Firefox. Por que ele mostra Mozilla? Uma grande gambiarra. Antigamente a gente tinha Mozilla e Internet Explorer versão 4, sei lá. O que acontece? Esses dois browsers, eles eram bem diferentes em como interpretar coisas, enfim, eles tinham motores de renderização totalmente diferentes. E o Internet Explorer tinha muitos problemas de segurança. Então, alguns sistemas lá no servidor não permitiam que seus sistemas fossem acessados pelo Internet Explorer justamente por vários problemas de segurança. Como que eles faziam? A gente só tinha Netscape e Internet Explorer. Lá no servidor existia uma programação que verificava o User-Agent. Se fosse Mozilla, significa que ok, podia passar. Se fosse Internet Explorer, não, não podia passar, precisaria acessar pelo Netscape. O que acontece? Como eu falei, código gato uma hora arranha. O que acontece? Novos browsers foram surgindo e esses códigos de servidores, eles verificavam se era Internet Explorer ou Mozilla. Se fosse Mozilla, liberava o acesso. Isso provavelmente iria quebrar a internet. Por exemplo, novos browsers foram surgindo e eles eram browsers seguros, que poderiam acessar esses sistemas. Então, o que os browsers fizeram? Adotaram Mozilla aqui no nome, no User-Agent. Uma grande gambiarra, pessoal. Vale observar. Bacana? Mas o que acontece de fato é que o Google Chrome, os browsers e os servidores, eles procuram exatamente isso aqui. Olha só. Chrome, barra. E aqui eu tenho a versão, ponto, e depois um monte de número aí que é relacionado ao build, né? Desta versão, o número de build dessa versão, tá? Qual que é o problema, pessoal? O problema é que muitos servidores e até mesmo o JavaScript do lado do cliente, eles procuram por este nome daqui, barra, e seleciona os dois primeiros dígitos, tá? E se esses dois primeiros dígitos forem, por exemplo, menor do que 50, do que 60, por exemplo, ele impede o acesso, porque é um browser muito velho e pode ter, sim, problema de segurança. Então, os servidores mesmo, eles podem barrar o acesso. Só que, repara, alguns códigos do lado do servidor, eles vão olhar pelos dois primeiros dígitos. Como agora o Google Chrome está na versão 100, os dois primeiros dígitos é o 1 e o 0, o que dá 10. E 10, provavelmente, vai impedir que vários sistemas e páginas sejam acessados a partir do Google na versão 100. Bacana? Isso é um problema real, pode acontecer. E parece que gambiarra há pouco é bobagem. Como vai ser a solução? Qual que é a solução que está sendo discutida? É apagar uma gambiarra com um pouquinho mais de gambiarra. Se liga só. Olha só aqui no meu Chrome, olha. Uma das soluções, aqui eu tenho um artigo, eu posso até deixar o link aqui na descrição, tá? E o que acontece? Qual que é a solução que eles estão pensando em fazer? Olha isso daqui. É uma gambiarra tremenda. Eles vão manter o mesmo número 99, né? Porque a gente está na versão 96 e logo, logo, vai chegar no 99. E 99 vai ser o último número da versão, ponto. E continua depois a versão correta. Vai ser o número 100, 101 e por aí vai. Que é esse número aqui, ó. O número 100. Bacana? Ou seja, 99 sempre vai ser maior do que 50, do que 60, por exemplo. que é o limite ali que os servidores adotam como browser seguro, tá? Então, isso aqui é uma outra grande gambiarra. E quando chegar a mil? Ah, mas nunca vai chegar a mil. Ah, também achavam que não iam chegar a 100. E chegou. O número mil está bem mais distante, mas é impossível. Não. Não é impossível assim como chegar no número 100 também não foi impossível. E tanto é que chegou e agora eles estão tendo que lidar com isso, tá? Então, assim, é uma grande gambiarra que já começa aqui a partir do Mozilla. É uma grande gambiarra isso também, tá? Mas aí, essa gambiarra está se propagando, está aumentando e está ficando cada vez mais complexa, tá bom? Então, qual que é a lição aprendida aqui nesse vídeo, pessoal? Que tenha sempre isso em mente na hora de fazer o seu próprio código, tá? Lembre-se que código gato uma hora arranha. Fechado, pessoal? É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.